Olá rapaziada beleza maior vídeo aqui no canal rapaziada eu vim trazer pra vocês beleza rapaziada aqui mano Um script rapaziada tá certo galera então é isso já deixa o like e bora lá rapaziada beleza galera Então hoje eu vim trazer pra vocês o script beleza rapaziada o script é o atomic hub beleza rapaziada Um script aí que se vocês darem o like aí eu vou tá deixando aí beleza ele não tem rapaziada É um script que não tem que aí beleza então bora lá mano Ele tem um script rapaziada ele tem um autofest bem rápido beleza então já vou mostrar aqui pra vocês Primeiramente o autofest dele tá certo rapaziada autofest bem rapidinho mesmo tá certo galera Eu super recomendo tá certo rapaziada Mano é muito rápido tá ligado o fast ataque dele mano vocês tão vendo aí rapaziada tá certo É um script muito bom rapaziada beleza então se vocês quiserem eu vou tá deixando nos comentários fixados tá certo rapaziada E vocês tão vendo aí mano tem como vocês iniciar também todos os códigos beleza rapaziada É um script muito bom beleza rapaziada como vou mostrar aqui pra vocês algumas funções Tem beleza autofarmicante tá certo rapaziada Então tem muitas opções aqui de pra vocês estarem farmando beleza Eu vou aqui ó mostrar por exemplo eu quero dar uma farmadinha agora no dinheiro beleza Eu vou dar aqui ó autofestest ele vai tá farmando aí rapaziada baú beleza galera ele vai tá farmando aí os baús Então é um script muito bom tem um autofarmicante beleza Autofarmibloxifruit mano tá certo Tem um tem vários aí outras coisas Autofarmobservação Autofarmafactory Rengoku BartirioCast Isso é no C2 Autoloresword beleza E vocês tão vendo aí é outras funções aí rapaziada que na maioria dos outros scripts já tem Autofarmibloxifruit Aqui tem um pra você matar os boys tá ligado também rapaziada funcionando Tá certo então tem aqui por exemplo autofarm aos boys ele vai tá farmando os boys Tem autofarmiblox tá certo E os estilos de luta Aqui em statics rapaziada vocês podem lutar aqui por exemplo eu vou lutar em melee em defesa Ele vai ocupar meus pontos aqui em melee em defesa Em bounty rapaziada é pra pvp É pra você que quer caçar bounty aí tá certo rapaziada eu vou mexer nessa função Temos o autodangue rapaziada que é pra você pegar as raids tá certo Eu não sei se tá funcionando vocês podem fazer o teste aí com vocês O arp rapaziada é pra você estar se teletransportando aí pro novo Pra o C1, C2, C3 e o Seer Beast aí tá aí você pode ver tá transportando aí Volta ele Temos aqui o próprio shopping tá certo rapaziada Deixa só o meu script tá matando tá vendo que ele tá matando os boys aí Aqui no shopping ele vai comprar rapaziada diversas coisas como vocês podem ver tá certo Dá pra vocês estarem comprando aí muitas coisas tá certo rapaziada Eu já comprei algumas coisinhas entendeu E aí dá pra você comprar muitas coisas Aqui teve o fruit rapaziada é uma função muito bom Aqui em grab fruit ele vai no caso ele vai se teletransportar pra onde tiver fruta spawnada aí no jogo tá certo rapaziada No caso ele pegou aqui a fruta da fumaça e auto store fruit ele vai tá armazenando aí a fruta tá certo rapaziada Então ele vai tá armazenando aí a fruta pra você beleza Auto drop fruit ele vai tá dropando a fruit Aqui em random fruit rapaziada ele vai tá girando pra você uma fruta basicamente tá certo O motor sim de gira aqui ele não vai tá pegando beleza rapaziada Aqui em SP rapaziada pra você tá vendo aqui SP fruit tá certo A função muito boa e aqui em mist que dá pra vocês ver por exemplo rapaziada É se tem alguma fruta na loja tá ligado rapaziada Então dá pra vocês ter bastante coisa aqui É dá pra vocês ver os itens tá certo rapaziada E galera beleza rapaziada O script acabou aqui dando serve hope tá certo rapaziada Eu já vou afim com vocês beleza Eu entrei aqui rapaziada E é tipo um ano pra você entrar como posto no servidor privado tá ligado rapaziada Então esse script ele também tem essa função aí rapaziada Que é muito boa beleza Você entra meio rapaziada aqui no servidor privado tá certo rapaziada Esse daqui é muito bom mesmo tá bom rapaziada Eu vou deixar aqui rapaziada farmando por enquanto Vou deixar farmando aqui dinheiro tá certo rapaziada E aqui em balde como eu já disse a vocês tá mano Não tem nenhuma função aqui nova não rapaziada beleza Tem muitos botões funcionando tá ligado Deixa eu só ver aqui ó mano fake skin e tal Diversas habilidades aí rapaziada tá certo Dá pra você fazer muita coisa Aqui eu vou só mostrar pra vocês rapaziada A loja beleza Que eu sei que muita gente vai querer ver a loja aí Tá certo no momento que eu tô gravando rapaziada Tem a terra remoto aqui Beleza E não tem mais nenhuma outra fruta aqui tá certo Rapaziada o vídeo vai ficando por aqui beleza Eu espero que vocês tenham gostado tá certo rapaziada Esse é o script beleza O ato de aqui Se vocês quiserem eu vou tá deixando aí Pra vocês também o link vai tá nos comentários fixados Beleza Tamo junto meu parceiro até o próximo vídeo